Meus queridos irmãos, estamos no mês de julho. Hoje, primeiro dia deste mês, o calendário dos santos nos apresenta um padre, Marco Túlio Maruzzo, e também o Obdulio. Trata-se de um sacerdote e do seu motorista. Não estamos nos tempos antigos da história dos primeiros mártires, mas estamos no século passado. Este sacerdote Marco Túlio Maruzzo era natural da Itália e sentiu desde já a vocação de ser um verdadeiro missionário. Naturalmente, o missionário é aquela pessoa que vai para uma missão, que não pensa mais nem voltar para trás, que dedica toda a sua vida para uma causa nobre, que é aquela de fazer conhecer e amar o nosso Salvador. Tenho certeza que este padre Marco Túlio conhecia muito bem o Evangelho, onde Jesus um dia disse, eu vos mando como ovelhas entre lobos. Isto é, Jesus nunca prometeu o paraíso aqui na Terra. Ele estava ciente do perigo das perseguições, das incompreensões, digamos assim, da falta de aceitação, da rejeição total de alguém que fale em nome de Deus. Mas o sacerdote, animado pela grande vontade de anunciar Cristo, escolheu como terra de missão um país da América, Guatemala. Foi aí que ele deu a sua vida. Ele chegou na Guatemala com uma coragem extraordinária, com um zelo apostólico, um grande fervor de evangelização. Naturalmente, falava de justiça, falava de amor, falava de respeito, falava de doentes, falava de pobres, falava de marginalizados, falava de pessoas que não tinham nem voz e nem vez. Por isso, a vida missionária deste padre Marco Túlio tornou-se, digamos assim, um nosso duro na boca de pessoas comunistas, de pessoas que queriam governar ou até explorar a maioria do povo pobre. E a pregação deste padre Marco estava incomodando as autoridades. Foi assim que no dia 1º de julho, como hoje, do ano 1981, portanto, somente 36 anos atrás, ele e o seu motorista, Obdulio, foram assassinados. Obdulio era motorista e também catequista do padre. E foram assassinados. Isto é, as autoridades acharam por bem eliminar alguém que estava incomodando os projetos. Os mártires, porém, também nos dias de hoje, falam muito mais alto, até com o seu silêncio, até com, digamos assim, com uma morte tão violenta. Porque é desregistrado o grande amor que eles sempre tiveram para com Jesus. Não ficaram preocupados de perder a sua vida. Meus amigos, estamos diante de um santo dos nossos dias. Uma pessoa que teve a coragem de deixar a sua querida pátria, o seu círculo de amizade, a outra mentalidade, etc. E como verdadeiro missionário, chegou aqui. Diz a história que o padre Marco Tullio visitava a pé ou até a cavalo todos os núcleos de evangelização, animando os cristãos na fé, elevando-os a um compromisso sério para com o evangelho. Todos nós temos a Bíblia em casa. Todos nós podemos fazer o mesmo. Ler com calma, com muita atenção a passagem da vida de Jesus e mostrar que somos capazes de um gesto concreto de amor, mesmo que custe uma determinada renúncia. Gente, os mártires falam muito alto para nós. Hoje a Igreja comunica ao mundo inteiro a possibilidade de ver com os nossos olhos, dois mil anos depois, o mesmo fervor dos primeiros apóstolos. O mesmo zelo apostólico que anima todos os missionários e missionárias espalhadas no mundo. Rezemos e invoquemos hoje a presença espiritual destes grandes santos para que possam abençoar todos os missionários. Amém.